Vou falar um pouquinho com você sobre o Espírito que reencarna. O Espírito não nasce, ele não cresce, ele não envelhece, ele não morre. Ele apenas está aqui, de uma forma talvez muito desconhecida para todos nós, mas vamos chamar de o ego espiritual, a alma, ela desce para viver essa experiência nessa condição, ela desce vibratoriamente para poder estar aqui. Por que ela desce vibratoriamente? Porque aqui é um mundo muito denso, muito pesado, então ela precisa descer vibratoriamente. Agora não é porque ela desceu vibratoriamente que ela está reencarnando aqui, que ela perde o contato com tudo. É através das experiências externas que vão levar ela a mergulhar internamente e se reconhecer como um ser divino, como parte dessa grande chama criadora, dessa alta magia, daquele que tudo é. Quando a gente retira uma gota do oceano, não quer dizer que aquela pequena fração, aquela gotinha, não seja parte do oceano, ela ainda é parte dele. E você pode pegar aquela gotinha e devolvê-la ao oceano e ela voltará a participar da maré, a seguir esse fluxo contínuo. Então você é um ser divino, é um ser eterno. E você é espírito. A matéria que fica, mas a sua consciência, que é aquilo que você tem que trabalhar, ela vai te levar a outro nível, a outro nível. Muitas vezes a gente mergulha numa questão de sofrimento, porque o sofrimento ele traz transformação, ele traz mudança, vai fazer com que nós possamos pisar um pouquinho no freio, porque a gente vive pisando no acelerador, e que a gente comece a refletir um pouco mais sobre algumas questões das quais a gente não dava talvez a menor importância. Mas o sofrimento, por mais difícil que seja de compreender isso, ele muitas vezes nos leva a uma condição de cura. Então, você está aqui. Mas você é muito mais do que isso, é muito mais do que aquilo que a sua mente tridimensional pode conceber. Então, durante a sua estadia aqui, a dica, a dica, assim, a chave de ouro que eu te dou, seja a sua melhor versão. Olhe para os outros como se fosse você mesmo. Aprenda a ser humilde, a agradecer. Aprenda a olhar nos olhos das pessoas. E não ver apenas essa parte física, mas veja o outro como a gota do oceano, assim como você. E todos estão aqui por um motivo. E todos precisam reconhecer quem são. Essa é, sim, a verdadeira riqueza. Olhar para dentro de si. Reconhecer quem é você. Amar a si mesmo. Essa é a sua maior missão aqui. Ah, mas eu ajudo os outros, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas a sua maior missão é o compromisso consigo mesmo. Pense sobre isso, viu? Eu demorei um bom tempo para compreender isso. Eu espero que você compreenda. Aquele que você tem que cuidar, que dar atenção, que salvar em primeiro lugar e que escutar, porque muitas vezes nós abafamos quem nós somos pelos outros. Nós deixamos de ser quem nós somos, quem nós deveríamos ser pelos outros. Nós barramos a luz de Deus e a grande abundância desse universo e o nosso crescimento interior pelos outros. Então, colocar-se em primeiro lugar, muitas vezes, não é egoísmo. Pode ser visto por alguns como egoísmo, mas não é. Aquele que compreende isso é sábio de verdade. No momento que você conseguir compreender isso, olhar para dentro, trazer a luz, compreender que existe um grande poder que se manifesta aqui internamente e esse poder ele se conecta com outras energias, você vai se tornar um Buda, um iluminado. E aí a sua própria luz, aonde quer que você vá, vai estar ajudando e despertando outros. talvez você não precise nem sequer falar uma palavra. A sua própria presença já será transformadora. Fique na luz de Deus que nunca falha. Gratidão. Namastê. Pequeno, pequena Buda. Até uma próxima. Respirem, não pira.